Olá, eu sou Daniel Fernandes, aqui do canal Universo das Lutas. Existe uma expressão que diz que filho de peixe, peixinho é. E isso está acontecendo com Vanderlei Silva e Anderson Silva. Mas antes de falar sobre essa história, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixe de acionar as notificações para que todas as vezes que a gente postar algum vídeo você receber. E também dê o seu like, que é muito importante para o nosso canal, ok? Queridos, filho de peixe, peixinho é. Os filhos das lendas Anderson Silva e Vanderlei Silva estão dando o que falar. Thor Silva, com apenas 17 anos, que é filho de Vanderlei Silva, já estreou no profissional, no amador aí, no Muay Thai, que venceu a sua luta. Também lutou aí esse final de semana no boxe, venceu também a sua luta. Vanderlei Silva está super orgulhoso do seu filho aí, que tem apenas 17 anos, mas já mostra um talento incrível para as artes marciais. Vanderlei Silva quer ir além ainda, quer testar agora o seu filho no jiu-jitsu. Ele que vai treinar aí com o Serginho Moraes da Aliança. Ele quer testar seu filho também no jiu-jitsu. E futuramente, quem sabe aí, migrar para o MMA. E segundo o Vanderlei Silva aí, ele tem mais chance de ser ainda melhor do que o seu pai. Segundo o Vanderlei Silva aí, dizem que ele é melhor do que ele quando ele estava no out. Ou seja, muito orgulho aí daquele que foi o campeão do Pride. Thor Silva está despontando aí. Está vindo muito bem, está lutando muito bem, tanto no boxe como no Muay Thai. Vai se testar agora no jiu-jitsu. E eu tenho certeza aí que vai dar muitas alegrias para nós brasileiros. E principalmente para a lenda do MMA, para o Vanderlei Silva. Outro que está despontando aí também. Está ganhando títulos aí. Está lutando muito bem, com apenas 21 anos de idade. É Gabriel Silva. O filho da lenda Anderson Silva, o Spider. Ele que já lutou aí Muay Thai no Amador. Está ganhando aí lutas aí também. Treina com o seu pai. Está dando muitas alegrias também. Anderson Silva até já falou aí que futuramente ele quer que o seu filho vá para o UFC. Ou seja, são dois garotos aí que são promessas para o futuro. Grandes promessas para que possa aí nos dar grande alegria. E quem sabe aí ser futuros campeões aí nas suas modalidades, nas melhores organizações do mundo. Então, fica de olho neles aí. Não esquece esse nome. Thor Silva, filho de Vanderlei Silva. E Gabriel Silva, filho de Anderson Silva. Futuros campeões aí, quem sabe, do mundo do MMA. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. E fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.